Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, dicas e análises para a sexta rodada do Cartola FC. Lembrando que o mercado fecha lá no sábado que vem. Então vem com a gente, pega essas dicas aí. Vídeo muito rápido, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada. Tamo junto, bora lá! Então, galerinha, já estamos aqui, ó. Nosso time pessoal, essa rodada, 72 pontos aí, ó. Mitamos, ganhamos cartoletas, ao contrário de muita gente. Então tá top demais. Quer ter acesso a esse time aqui? Vai lá no nosso plano de sócio. Lembrando que o nosso time principal lá do plano de sócio rompeu a barreira dos 400 pontos. E a gente tá praticamente aí nas pontas de todas as ligas, liderando algumas. Então vem com a gente, ó. Plano de sócio aí, R$69,00 a temporada inteira, galera. Então muito barato, R$69,00. Dá para você dividir em seis vezes aí. Dá para você pagar no Pix, no cartão, da maneira que você achar melhor, no boleto. Então vem com a gente, clica no link aí que tá na descrição desse vídeo aqui e vem com a gente, ó. Plano de sócio, top demais, muito material. Só perguntar aí para quem tá lá, mano. Tamo junto. Segue a gente lá no Insta também, galera. Segue a gente lá no Insta. Estamos perto de bater a barreira dos 13 mil seguidores aí. Então, conto muito com a ajuda de vocês. Segue a gente lá no Insta. É aqui que a gente posta nosso time, é aqui que a gente posta muita informação para vocês, ó. Tem informação de arbitragem, tem os nossos top indicações aí. Tem muita coisa legal, tem os stories também. Eu respondo muita coisa para vocês. Outra coisa aqui, claro, tem que jogar o Rei do Pitaco. Então baixa agora o Rei do Pitaco. O link tá na descrição. E bora lá fazer aquele vídeo, fazer aquela análise bacana para você estar imitando na sexta rodada do Cartola FC. Vem com a gente. Sexta rodada do Cartola, mano. Seguinte. Sexta rodada, jogos bons aí. Eu acho que tá difícil. Mas se você achou que essa rodada tá difícil, essa outra tá pior. Sabe por quê? Porque, cara, uma rodada caríssima, né, de cartoletas. Então, se você tiver com dificuldade de cartoletas, certamente vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Olha, a gente tem jogos aqui, né, Palmeiras abrindo a rodada, Palmeiras e Bragantino, cara. É clássico também paulista aí, considerado clássico paulista. Então a gente tem ali um Palmeiras que não vem muito bem. Vem tomando gols, principalmente em casa, né. Tomou novamente aí do Fluminense. Não conseguiu vencer o jogo, apesar do time nas últimas temporadas ser aí o time a ser batido, né. Nesse começo do Brasileirão, tem deixado a desejar um pouco. A gente sabe por quê, né. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil. A maioria dos times que estão nessas competições aí estão priorizando essas competições. Então toma cuidado. Por isso que essas três últimas rodadas foi muito ruim. É muito difícil acertar porque os caras, né, se poupam mais, né. Então o rendimento não é aquele rendimento melhor. Até porque tá só no começo do Brasileirão. Então toma cuidado com isso. Então a gente tem o Palmeiras aqui, dá pra escalar bastante peças. A gente tem o Bragantino também. O Iorro não jogou na última rodada. Deve jogar agora. Só que lembrando o seguinte, galera. No meio de semana aí tem um jogo adiantado da sétima rodada que vai ter Atlético Mineiro contra o Bragantino. Na verdade, Bragantino contra o Atlético Mineiro, né. O Atlético Mineiro vai visitar o Bragantino. E aí, pra quem tá em dúvida, o Hulk joga sim, tá, na próxima rodada contra o Atlético Goianiense. Vai descansar aí porque está suspenso. Vai cumprir suspensão nesse jogo da sétima rodada. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vai ser nessa quarta-feira aí, às 20h30, né. Então, Bragantino e Atlético Mineiro. E esses times aí tiveram seus jogos, se eu não me engano, adiantados. Adiantado, não. E os da Copa do Brasil atrasados aí. Então vai ser em outros finais de semana aí os jogos da Copa do Brasil. Eles vão jogar pelo Brasileirão. Então, Palmeiras e Bragantino, bom jogo aí pra você colocar péssimo, principalmente no meio de campo. Iorra e Rafael Veiga. Ah, e Zé Rafael também, que tá indo bem, hein. Ceará e Flamengo, jogo equilibrado aqui, né. A gente tem um Ceará que não venceu nenhum ainda, né. Deixa eu ver aqui. Ceará não, venceu só uma, venceu só a primeira. E tá muito mal aí nos últimos jogos. E em casa também tem feito um péssimo trabalho aí jogando em casa. A gente tem um Flamengo ali que tá meio desequilibrado também. Um time que tá aos trancos e barrancos aí também, né. Problemas internos, muitos problemas internos. Só que tem grandes jogadores, melhor elenco, né. O Flamengo cede muito pra goleiros, né. Mas ficar ligado aí também seria uma boa colocar ali jogadores de defesa da lateral também, né. Dos dois times. É um bom jogo pra gente tá apostando. Lembre-se que o Flamengo tem sido superior nesse duelo aí quando visita o Ceará. Próximo jogo aqui é um jogo que todo mundo vai querer escalar, né. Principalmente jogadores. Os laterais, os defensores, o Hulk, meio de campo também é uma boa pra tá escalando. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, apesar aí de ter feito boas pontuações, ainda não venceu no campeonato, galera. Os meios de campos do Atlético Goianiense são muito bons, né. Tem meio de campos de irregularidade ali, por exemplo, o Baralhas, o Marlon Freita. Mas o Atlético Goianiense ainda não venceu. Inclusive perdeu o clássico aí pro Goiás em casa. Internacional e Corinthians, outro jogo equilibrado. O Internacional melhorou bastante na defesa aí. Melhorou nos últimos jogos. E vai enfrentar esse Corinthians aí que, por incrível que pareça, galera, já tem três SG's na competição aí. Segurou mais um fora de casa. É o líder da competição, então não é um time que você possa subestimar, tá. É um time que tá conseguindo evoluir aí. E a gente tem um Internacional que também conseguiu evoluir. Na última empatou aí contra o Juventude fora de casa. Juventude que não ganha de ninguém também, né. Então é um bom jogo aí pra você escalar boas peças. Inclusive das duas defesas, tá. Eu indicaria. Pode ser um jogo 0x0 ali. É um jogo bem com poucos gols, né. Pelo histórico dos jogos aí. São jogos com poucos gols. Fluminense e Atlético Paranaense. A gente tem dois times aqui que estão em uma evolução após a troca de técnicos, né. Então deve ser um jogo muito bom. Lembrando que o Atlético Paranaense não é um time que gosta muito de jogar bem fora de casa. E a gente tem um Fluminense em evolução. Empatou com o Palmeiras, né. Ganhou aí pela Sul-Americana. E tem o seu técnico aí, Fernando Diniz. Então dá pra encaixar algumas boas peças. A baixa aí é o Ganso, né. O Ganso foi constatado uma lesão nele. Então dá pra gente escalar bons jogadores aí. O Cano é o destaque. Lá do outro lado a gente tem Teranzo. Vou destacar novamente. Bate o pênalti. Mas, ó. Foi o terror dos cartoleiros na última rodada. Aqui a gente tem São Paulo e Cuiabá. Eu acho que é o jogo que a galera mais vai escalar. E principalmente jogadores de defesa. Principalmente o seu atacante aí, Caleri, né. Esse Cuiabá cede bastante gols aí, né. Então vale muito a pena colocar jogadores do São Paulo. E outra coisa. Aqui é que você vai gastar pra caramba, né. Só o Caleri custa 25 cartoletas. Aqui outro jogo bom pra meios de campo, né. Principalmente Shai, Luiz Oyama. Tem bons jogadores aí. O Erisson, que foi destaque na última rodada. Que fez o gol da vitória contra o Flamengo. Diante do Flamengo. E aí é o seguinte, meu parceiro. Dá pra escalar bastante meio-campistas ali. É um bom jogo. Não confio tanto na defesa do Botafogo. Mas vamos lá. Próximo jogo aqui. O jogo também de ataque aqui, mano. Ataque do Coritiba. Favoritaço contra esse América aí. O América não vem bem. Cede muito pra meios de campo. Pra volantes e pra atacantes também. Então é um jogo pra você nadar de braçada. Dá pra escalar bastante peças ali do lado do Coritiba. Do lado do América, simplesmente tá complicado, hein. E a gente tem Havaí aqui. O Havaí tá bem na competição. Vai pegar esse Juventude aí, que é um dos piores também no campeonato. Não venceu nenhuma. Ah, é um bom jogo pra atacantes também. Destacaria os atacantes aqui do Havaí, que vão bem, né. O Juventude cede bastante aí também nas laterais ali. Então vale a pena. E aqui o time que mais cedeu gols pra atacantes aí, contra o time que mais fez gols no campeonato, que é o Santos, né. Então vai ser um jogo legal. Lembrando que o Goiás tem feito confronto duríssimos aí em casa, né. Por exemplo, empatou contra o Atlético Mineiro, empatou contra o Palmeiras e pode aprontar pra cima do Santos. Mas o Santos é superior, na minha opinião. O Santos evoluiu bastante. Então bora lá escalar o nosso time aqui. Lembrando, meu parceiro, que vai ser brabo aí com as cartoletas. Segue a gente, galera. A gente tá bem aí no campeonato. Infelizmente o time do canal aqui, a gente fez algumas invenções na última rodada. Não foi tão bem assim. Mas, cara, ó. Segue o nosso time pessoal aí. Time pessoal que você tem acesso lá no plano de sócios, né. Fizemos mais de 72 pontos. Lideramos algumas ligas aí. Ganhamos ligas com esse time. No time do sócio principal aí, a gente tá com mais de 400 pontos. Tá liderando ligas que valem muita grana. Então vem com a gente, porque as dicas lá estão boas, né. Aqui no time do canal, a gente costuma brincar mais. Esse time é fechado aí durante live. A gente apostou um pouquinho mais. Mas apostou nos medalhões. Eu acho que o problema foi esse. Que a gente jogou nos medalhões ali. E não deu tão bem assim, né. Então bora lá escalar esse time aí. Lembrando que as cartoleças vão ser o problema, né. Vamos ver daí. A gente apostou nos medalhões. Tinha o Gabigol, tava o Hulk. O Igor Paixão deu muito bem. Teiranz, Rafael Veiga, Arrascaeta. Não tinha muito diferente aqui não, galera. O problema é que o time não pontuou bem. Então bora pra cima. Vamos vender esse time aí. Deixa eu vender todo esse time aqui. A gente vai começar a escalar aqui no nosso Guru do Cartola. Lembre-se, baixa agora o app do Guru do Cartola. Porque aí tem valorização. Tem muita coisa boa pra você. Aqui, galera, vai ser complicado. Vai ser complicado. A gente vai tentar fechar um bom time pra vocês aí. A gente vai começar pelo goleiro. E a gente já vai ter que economizar horrores aqui no goleiro. Mas eu vou indicar as boas peças pra vocês. Pra essa rodada. Lembrando que o Flamengo é um dos times que mais cedem pra goleiro aí. O João Ricardo já mitou na última rodada. Pegou em pênalti, inclusive. Então é uma boa pra rodada aí. O problema é a valorização dele. Valter é um bom goleiro também. Faz bastante defesa. Mas não foi muito bem jogando fora de casa. O César. O melhor goleiro aqui pra você tá escalando ali. Pra você tá valorizando, né? Não faz bastante pontos. Mas também não negativou. Não indicaria o Max Waller. Que acontece o Botafogo. O Botafogo vai pra cima, né? A gente tem o Daniel, uma boa pra rodada. O problema é a valorização. Os melhores goleiros aqui, na minha opinião, são Everton. E o Jandrei, galera. O Jandrei é o melhor goleiro pra defesa. Custa um preço razoável. Tem um jogo em casa bacana. E tem o Douglas Fredich também ali. Que é uma boa também jogando em casa. Sendo que esse Havaí vai ser bastante atacado pelo Juventude. Então, pode dar bom ali. Porque o Juventude tem dificuldades em fazer gols, tá, galera? A gente tem João Paulo ali. Vai jogar fora de casa. Muito caro. E a gente tem o Hugo Souza, que custa baratinho ali. Que é o mais barato. O Everton também é um bom goleiro pra rodada, tá? Vamos lá. A gente vai ter que baratear, cara. Eu vou de Hugo Souza aqui. Não tem jeito. Essa rodada a gente vai ter que baratear pra gente poder fechar, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Nas laterais aqui, eu tô pensando em ir até sem o Guilherme Arana. Que é o melhor pra rodada. Não tem como. Ele é o melhor pra rodada. Então, pra gente equilibrar, a gente vai ter que fazer... Cara, a gente vai ter que... Vai ter que aprontar. Então, a gente vai aprontar. E muita gente não vai gostar. Mas vai ser o jeito. A gente vai aqui de Jorge, que apareceu pra nós. Ele tá custando uma cartoleta por conta daquele jogo da primeira rodada, se não me engano. Que ele fez um gol contra aí. A gente vai ter que apostar nele. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vai ter que ser o nosso lateral aqui pelo tanto de cartoleta se a gente quiser fechar um bom time. Do outro lateral, a gente vai colocar o Guilherme Arana. Eu indicaria pra vocês também o Rafinha do São Paulo jogando em casa. É uma boa. Tomar cuidado que ele toma alguns cartões amarelos. O Guga também é uma ótima. O Egídio é excelente pra essa rodada. Ele jogando diante desse Américo. A América cede ali, né? O René também contra o Corinthians. Quando ele cede bastante pra laterais, né? Então, verificar aí. É uma boa pra rodada. O Saraje jogando em casa. Tem média básica, né? Vai enfrentar aí esse Fortaleza. O Fortaleza não ganhou de ninguém, né? Então, pode ser que o Botafogo ganhe aí. Mas a gente sabe como é que é Brasileirão. Brasileirão é complicado, né? O Botafogo na rodada que a gente apostou contra o Juventude, que era um jogo totalmente favorável para o Botafogo. O Botafogo simplesmente não fez nada. Aí jogou fora de casa contra o Flamengo e ganhou o jogo e imitou, cara. Então, não tem como. Não tem base no treino desse, cara. Indicaria ainda o Bustos, né? É uma boa pra rodada. A BN Vinicius eu não acho uma boa porque a questão de valorização pesa bastante. Rafael Ramos, gosto bastante nesse jogo aí. Fábio Santos por bater pênalti, se for jogar. Daniel Borges, interessante pra rodada. Bruno Pacheco, que é uma ótima opção aí. Tem um cara que mais desarma, um dos laterais que mais desarma. É uma boa também. Só que o problema é o jogo contra o Flamengo. Eu acho que é isso aí, galera. Vamos lá. Agora a gente vai pra essa zaga aqui. A zaga, se eu fosse colocar a zaga preferida aí, seria com certeza Júnior Alonso e Arboleda. Como a gente não tem tantas cartoletas assim, a gente vai colocar o Arboleda aqui pra tentar fechar, pra fechar essa equação aí. Não vamos de Júnior Alonso. Eu acho que é o melhor zagueiro pra rodada, mas não tem como colocar. Nathan Silva também é ótimo. Melhor ainda do que o Júnior Alonso, pela questão do preço, né? Tecnicamente eu acho o Júnior Alonso um pouco melhor, mas o Nathan Silva é ótimo também. Tem um bom cabeceio, um cara top. Lembrando que o Atlético Mineiro não segurou nenhum SG nos últimos jogos, então fica ligado nisso, né? Muita gente vai querer apostar novamente no Davi Luiz. O Davi Luiz teve média básica na última rodada, mas eu não acredito tanto assim. E a gente tem o Murilo aqui mais uma vez pra gente colocar ele pra ele fazer um ponto, hein? Ele tá fazendo um ponto, é um dos melhores zagueiros que todo mundo coloca aí. Ele tá baratinho, mas ele simplesmente não evolui na média aí, né? Ele não tem feito tantas pontuações boas. Se eu não me engano, ele fez apenas uma pontuação boa aí sem SG, que o Palmeiras também tem perdido muitos SG. Indicaria aqui o David Braz também pra rodada, pode ser uma ótima aí, custa seis cartoletas, né? O mercado ali, o problema do mercado é que ele faz muitas faltas tomar amarelo. Vitor Cuesta. Tem esse jogador aqui, o Bressan, cara, mas eu gosto desse jogador aqui do Juventude. Rafael Fosso tem uma média básica excepcional, cara. Tem muito bom aí, tem muito bem também. Aqui, galera, deixa eu ver aqui quem dá pra indicar mais. Muito difícil indicar outros jogadores aqui jogando fora de casa. Tem o Gil que custa aqui, só que tá muito valorizado, mas o Gil vai jogar fora de casa também. Então, eu não vejo como uma ótima, excelente opção. A nossa segunda opção aqui poderia ser... Murilo. Murilo, uma boa. David Braz. E eu indicaria aqui outro... Eu acho que é esses dois, cara. Eu ficaria entre esses dois. Murilo e David Braz. Qual que custa? Tá vendo como o preço vai influenciar muita gente? Tem Murilo. E tem o David Braz. O David Braz custa menos. Eu não acredito muito no David Braz, não. Eu não gosto tanto dele, não. Eu iria na segurança do Murilo. Mas também não tem segurança. Tem segurado SG. Nenhum desses dois times aí. Então, pra gente não dobrar quase ninguém aqui. Não dobrar ninguém, mano. A gente vai aqui pensando pra não perder SG. Aqui no mês você já sabe como é que é. A gente tem 101 cartoletas. A gente vai ter que fazer milagre. Simplesmente vai ter que fazer milagre. Vai ter que tirar um medalhão em cada posição. Vai ser o jeito, cara. Não vai ter jeito. Eu vou de Caleri. Já vou colocar o Hulk. Não tem como. Não tem muito o que fazer, cara. Cara, Rafael Veiga pra rodada tem que ser o cara. Andrei, eu tô tentado demais a colocar. O meu maior problema aqui é porque eu queria encaixar o Iorra. Eu acho que o Iorra é uma peça excepcional pra rodada. Rodada com muitos atacantes bons. Com muitos meias. Rodada de novo, novamente. Com muitos meias e atacantes bons. Principalmente atacantes. Atacantes tem a roda aí. Só que a gente só pode colocar três. Os meias dá pra inventar ali e mudar as formações. De colocar até cinco, né? Sobrou 38 cartoletas e a gente tem que fechar quatro jogadores. Pensa comigo. Pensa comigo. Como é que faz? Como que faz, cara? Como que faz, velho? Não tem como, cara. Não tem como. Eu não sei se essa matemática vai fechar. Falando dos meias aqui. O Nath Fernandes é uma ótima opção pra rodada. Lembrando que o Atlético-Guaniense continua cedendo pra meia. O Zaratio também, né? O Nath Fernandes já chegou a 11 cartoletas. O cara custava bem baratinho no começo do campeonato. Andrei, top e excelente. Só que custa 15 cartoletas. O Zé Rafael também pode conquistar bastante. Tem conquistado, cara, média básica. Só com desarmes ali e finalizações. Arrascaeta, Gomes, Pikachu. Nossa! Meu Deus do céu. Lima, cara. Média básica com Lima, cara. Edenilso, ótimo, cara. Também porque tem a questão do pênalti. Que ainda tem, né? Uma certa lei do ex ali. Everton Ribeiro que evoluiu aí. Não acho tanto um jogador pra cartola. Ranieri, cara. Média básica é com ele. Mais outro média básica aqui. A gente tem o Xay. O Xay, ótimo pra rodada aí. Pra gente colocar também. Vale muito a pena colocar o Xay diante desse Fortaleza. Cede muito ali, né? A gente tem o William Farias, média básica. Bruno Silva, média básica. Esse jogador William Farias, Bruno Silva e Baralha são média básica. Tem o Teranzo ali correndo por fora que eu creio que muita gente não vai apostar nele. E esse cara vai bem, hein? Esse cara vai bem. Anote o que eu estou te falando. A gente tem o Patrick de Paula que tem média básica. O William também que é excelente pra rodada, né? Um cara motosinho ali do Corinthians. Eu acho que é isso, cara. Muitos meias bons. Muitos, muitos. Excepcionais. Nosso ataque aqui, cara. Não tem como. A gente teria que ir pelo menos com um do Coritiba aí. Porque o time do América tem cedido bastante, cara. Tem cedido bastante. A gente tem ainda o motosinho ali. Outro motosinho. O Ademir. Só que ele é sacado um pouco antes do jogo aí. E o cara simplesmente arrasa com pontuação e scouts. Ele arrasa sem fazer gol, cara. É incrível, né? A gente tem o Gabigol que muita gente vai descartar. Mas é uma boa também pra rodada. Carrasco aí também, né? Bruno Henrique, outro cara muito bom aqui. Marcos Leonardo, três rodadas seguidas fazendo gol. E, cara, do que o Goiás cede pra atacante, não tá no gibi. A gente tem Muriqui Morato. Muriqui ótimo pra rodada. Porque o Juventude cede muito. O Cano. Nossa. Não tenho o que dizer. É muito atacante bom. Ainda tem o Erisson correndo por fora. A gente tem o Arthur que voltou, que é uma boa diante do Palmeiras. E ele é carrasco do Palmeiras. Cara, eu vou fechar com o Arthur, mesmo estando na nossa zaga com o Jorge. Eu vou fechar, porque a gente tem que economizar. Eu vou com o cara que é média básica e ainda é brabo ainda nos scouts, que é o Arrascaíta. E olha a loucura, olha a loucura. Mano, eu vou fazer a dobra do Bragantino no meio. Eu vou meter o louco. Eu vou meter o louco. O Catazinho vai meter o louco. Cadê o homem? Cadê o homem? O homem sumiu. Já não tá mais disponível? Tava disponível agora, até agora. Ele vai jogar no meio de semana, né? Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cara, vai ter que fazer isso. A gente vai ter que apostar no Jorge nos desarmes. A gente vai ter que apostar no Jorge nos desarmes. Não tem como, cara. Sobou cartoletas aqui pra dois técnicos. Humberto Louse e o Jair Ventura. A gente vai ter que apostar em um aqui. Vamos fechar aqui no Jair Ventura. Jogando em casa. Fazer um jogo duríssimo contra o Santos. E o Santos é uma boa, hein? Marcos Leonardo, top. Olha, olha. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui se dá pra mudar o Jorge. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer o que com o Jorge aqui, mudando. Cara, Jorge. Rodrigo Soares, jogando fora de casa. E mais nada, meu parceiro. Não tem muito o que fazer. Entre com o Rodrigo Soares e o Jorge, eu vou com o Jorge mesmo contra o meu atacante e o meu meio de campo. Eu vou com ele pra desarmes. Entendam, 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 entendam. Não tem muito o que fazer. Mas a gente conseguiu encaixar o Caleri, o Hulk, o Ascaeta e o Rafael Veiga. E aí, mesmo assim, ainda fez um ótimo time com o Guilherme Arana ali, que pode ser o cara da assistência também. Não dá pra encaixar um Igor Paixão. Se você tiver mais cartoleta, obviamente, faça isso aí. Vamos enviar o nosso time pro Cartola. Vamos enviar aqui. E enviado. Pronto. Montamos nosso time. Tá aí o nosso time no Guru do Cartola aqui montado. A gente vai deixar o banco pra depois aí. Esse é o nosso time. Não vou mexer nesse time aí. Então, tá aí o nosso time pra gente tentar ajudar vocês aí. E, quem sabe, imitar no Cartola novamente. Vem com a gente. Deixa o like. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Não perde nada aí, tá? Tamo junto. Falou. Até mais, galera.